A linda história de amor entre Lula e Alckmin já está começando a ter os seus primeiros problemas. Um dirigente do PT paulistano, aqui da cidade de São Paulo, mais especificamente do bairro do Butantan, iniciou o manifesto e tem coletado assinatura de pessoas importantes dentro do PT contra a indicação de Alckmin, ou pelo menos em defesa de um compromisso, que o Alckmin firme um compromisso público com pautas como a revogação da reforma trabalhista, do teto de gastos e da reforma da Previdência, todas as faltas que o Alckmin apoiou. E isso porque ele demonstra uma preocupação com a idade do Lula, idade avançada, tem 75 anos, já está com a saúde mais frágil do que quando era mais jovem, então meio que colocando nas entrelinhas, olha gente, o Lula está velho e tal, vai que acontece alguma coisa no meio do mandato, o Alckmin assume, e aí vai assumir um cara que pensa de uma maneira completamente diferente da nossa. Mas ideologicamente o sujeito está completamente coerente com aquilo que o PT pelo menos fingia, defendesse de fato. Vamos parar para pensar um pouco nessa aliança Alckmin e Lula, do quanto isso é bizarro. Que papo de louco é esse? Do quanto isso mostra picaretagem do PT, mas também do Alckmin. E por que eu digo isso? Eu vou explicar logo depois, claro, claro, que você fizer aquele picolé de chuchu fundido com a raposa de nove dedos no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Lembrar que o manual de debate político já à venda, o link está aí na descrição do vídeo. Bom, qual que é a narrativa, qual que é o discurso que o PT tem vendido durante os últimos anos? De que a Dilma sofreu um golpe de Estado, puta, cansei de passar na Rua Augusta ali, epetistada em polvorosa lá e vindo atrás para me bater, tacando garrafa, chamando de golpista, tacando ovo e tal. Porque na visão deles nós promovemos um golpe de Estado, uma ruptura, o que é um golpe? Um golpe é uma ruptura institucional. Determinado regime seguia e aquele regime acabou. No caso, regime democrático. A partir do momento que você derruba o presidente da República, democraticamente eleito, por vias não institucionais, por vias revolucionárias, você comete um golpe de Estado. Essa é a tese deles. Então, a Dilma sofreu um golpe, a MDB fez parte desse golpe, a MBL fez parte desse golpe, o PSDB fez parte desse golpe e tal. E aí acabaram com a democracia, e aí foi lá a filha de empreiteiro corrupto fazer filme para mostrar a sua visão de oligarca, de filha de oligarca, de como o PT foi injustiçado, como isso colocou a democracia em risco, e pá, 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 pá. Aliás, tem o documentário da MBL, para quem ainda não viu, é muito da... Principalmente quem... Eu me sinto... Eu me sinto... Esquisito, né? Quando vem alguém falar comigo assim, tipo, ó Kim, tirar uma foto, conversar e tal, e falar, ó Kim, eu lembro de você quando eu era criança, eu via na televisão, eu via no YouTube, eu lembro de você quando eu era criança, meu pai falava de você, eu me sinto meio velho, né? Porque aí eu faço os cálculos, né? Peraí, como é que esse marmanjo aqui, esse moleque de 18, 19 anos de idade, tá vindo falar comigo, falando que me via quando eu era criança, o que que é? Vira a Xuxa, a Eliana, né? Que como assim? Como é que o cara me via quando ele era criança? Aí eu falo pra fazer as contas, né? Eu tô com 25 anos de idade, vou fazer 26 agora, dia 28, né? Sou de aquário, né? Minha madura é do camos de aquário. Se eu tô com 25 anos de idade, o cara que tem 18 hoje, quando eu tinha 20 e tava lá no ápice do impeachment, o cara que tem 18 tinha 13. Então realmente o cara era criança e o pai dele falava sobre o MBL e tal, impeachment e tal, e ele realmente aparecia na televisão e ele via. Então eu me sinto meio velho, né? Mas tô dizendo tudo isso por quê, né? Essa é a construção petista de que houve um golpe de Estado contra uma presidente democraticamente eleita, como diabos você sofre um golpe de Estado e aí você chama um golpista pra ser vice numa eleição que você vai disputar. Pera aí, se o cara cometer um golpe de Estado, você não tá dizendo que você tem uma divergência ideológica com o cara. Você não tá dizendo que você tem uma visão de mundo diferente, né? Não é um negócio de lords, assim, como foi a histórica eleição, né? Obama contra McCain, né? Ah não, Obama, McCain falando sobre Obama, né? Obama é um sujeito, é um homem decente, é um homem de família com quem eu tenho divergências de mundo fundamentais, mas eu respeito. Não é esse o caso, eu tô falando que o meu adversário político cometeu um golpe de Estado, que o cara é um canalha, que o cara é mau caráter, ele é autoritário, ele foi lá e cometeu um golpe de Estado, uma ruptura institucional, ele acabou com um regime democrático que tava em vigor pra implementar um regime não democrático, pra implementar um governo não legítimo. E aí eu chamo um dos caras que era do partido, que sempre fez oposição, né? Sempre fez aquela oposição frouxa, né? Ao PT, e que eu sempre utilizei como nêmese, né? Como, ah, se é pra pobre morrer de fome, é porque é o PSDB. Se é banqueiro do Olho Azul, é porque é o PSDB, né? Se o Lula tá tendo problema pra governar, é porque é o PSDB, né? E por aí vai. Os países ainda tem problema social, o PSDB deixa o PT avançar, tal. Muito do que o Bolsonaro faz agora com o PT, né? Mesmo tendo apoio do PT em pautas fundamentais pra ele, Bolsonaro, se livrar da cadeia. Mas veja só, pra narrativa petista, como é um negócio complicado. Como é que você chama um abraça, né? Vai lá tomar vinho, tal, come lagosta. Um cara que você tava chamando de golpista, né? Há dois, três anos atrás. É um negócio bizarro, né, gente? Isso mostra, assim, que não tem ideologia, não tem princípio nenhum, gente. É poder pelo poder, é pela picaretagem pura. É assim, precisamos fazer? Vamos fazer. É o que vários colegas petistas, lá, deputados petistas na Câmara, já me disseram. Aqui, discurso, ideologia, tal, né? Puxar pra esquerda, sindicalismo, isso a gente faz aqui na Câmara. O Lula precisa ganhar a eleição. Pra ganhar a eleição, vai fazer aliança com quem precisar fazer. Vai chamar banqueiro, né? Vai chamar vocês neoliberais. Chama todo mundo. Ganhou a eleição? Pá, aí ganhou a eleição, nós tocamos o país. É isso que me interessa. Discurso ideológico eu faço aqui na Câmara. Eu digo que discordo, né, que o Lula tá sendo pragmático demais, blá, 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 blá. Então os caras têm completa noção disso, né? De que tem um esquema, né, profissional de tomada do poder. E parte desse esquema profissional é você fazer um discurso ideológico pra militância. Mas é assim, discurso ideológico pra militância é basicamente pra manter um grupo de pessoas trabalhando de graça pra mim, votando em mim. Diminuir o meu custo. É tudo dentro da equação pra diminuir o custo voto, né? Não tem o negócio, uma crença, tal. Claro, tem os idealistas, né? Tem gente que realmente acredita, né, no PT que o Lula é inocente. Tem gente que realmente acredita que a Dilma sofreu um golpe de Estado. Esse manifesto desse dirigente petista é um sinal disso, né? É um sujeito, né, ingênuo dentro do PT que acha que... que o Lula não sabe, né? Que o Alckmin foi a favor do teto da reforma trabalhista, a favor do... Ele tá fazendo uma carta achando que, né? Os petistas não sabiam de nada disso, que chamaram o Alckmin na inocência. Pô, Alckmin é um nome legal, o cara parça e tal. Chama ele aí. Eu não sei muito bem o que ele defende. Pô, o cara só foi, sei lá, vice-governador, governador dez anos do Estado de São Paulo. Só disputou a eleição contra a gente. Mas eu não sei muito bem o que esse cara defende e tal. Chama aí, cara legal. Papo, firmeza. Então é isso, meus amigos. É mais uma amostra, uma demonstração de como é poder pelo poder. De como é assim, meu irmão, cala a boca, me dá seu voto, me dá seu dinheiro, deixa de governar. Esse é o esquema do PT. Esse é o esquema da cúpula do PT, pelo menos. É isso. Tchau, tchau, tchau.